Mas vamos mostrar, o pessoal mandou pra nós, aqui o nosso WhatsApp 991411048, teve uma ação, olha que legal, aqui é uma comunidade em Piracicá, a Maria vai dar detalhes, mas eu quero parabenizar e mandar um abraço aos motoristas profissionais de vans, que todo ano se reúnem, arrecadam, arrecadam presentes, brinquedos, balas, enfim, e eles vão à comunidade fazer entrega, e isso causa um alvoroço positivo. São crianças que realmente esperam esse momento, que esperam o ano inteiro por esse momento, quando as vans, elas entram na comunidade pra distribuir brinquedos, balas, então é uma ação muito bonita, e parabéns a todos os envolvidos e principalmente aos motoristas, as motoristas que se dispõem a fazer essa atitude. A gente fica muito feliz e muito orgulhoso de divulgar aqui. Então aqui tá a comunidade, ó, tá vendo as fotinhos? E muitos apoiadores aí que ajudaram, contribuíram, né Maria? Sim, né, tu agradeceu o Marcos, que entrou em contato conosco, o Carol também, o Marcos, o Marcos, que é da Associação dos Condutores Escolares de Piracicaba, eles fazem esse trabalho com a ajuda também de apoio de patrocinadores, pode abrir aqui o meu computador pra mostrar, olha, são vários patrocinadores, o Postos 3S, comunidades, né, Academia também, Pano Bianco, Léo Bikes, Choco Doce, Guerra Advogados, entre outros. Olha, Neto, conseguimos uma quantidade de mais de 800 brinquedos, mais 6 bicicletas, entregaram também bola, balas, pirulitos e panetones. Ah, que maravilha. Parabéns, viu? Parabéns à Associação e eu lhe garanto que ano que vem será mais ainda, né? Porque são atitudes como essa, são boas e a gente tem que divulgar aqui pra passar pra mais, né, pra mais pessoas apoiarem vocês, tá bom? Parabéns, olha que legal. Muito obrigado por ter mandado pra nós essa fotinha. Olha lá, criançada. Parabéns, Marcos. Parabéns aí por uma atitude tão bonita, né? Além de transportar nossas crianças, adolescentes, com muito carinho, com muito amor, com muita segurança, vocês fazem essa atitude em forma de agradecer tanta coisa bacana, tanta conquista bacana, né? Então, parabéns, um forte abraço a todos os motoristas, as motoristas, os motoristas de vans escolares da cidade de Piracicaba. Parabéns! Parabéns!